Para iniciar a minha fala, penso que nós precisamos organizar o nosso pensamento em relação a qual é o valor que a educação tem na sociedade. Para que serve a educação? Para que serve a escola? Para que serve um projeto de educação? Bem sabemos que uma educação, qualquer sociedade que mantém uma educação de qualidade é uma sociedade mais qualificada, é uma sociedade mais justa, é uma sociedade onde os seres humanos que nela vivem podem ter uma condição de vida melhor e se emprestar melhor, viver melhor, comer melhor, vestir melhor, existir melhor. Portanto, a educação não é qualquer coisa ou coisa pouca. A educação é um projeto de vida para uma sociedade, é um projeto de vida para um planeta. Portanto, nós entendemos que não é qualquer educação e que ela se dá em função de um planejamento. Historicamente, sabemos também que a educação foi ela que prorrogou, que institucionalizou e que construiu todo o processo que nós temos hoje, a comercialização, a industrialização. Toda a educação comentou este processo, acabou este processo, sociedade não tem mais que crescer, sociedade não tem mais dificuldade, não tem mais que se pode ficar. Não, não entendemos isso. Entendemos que a educação é um processo sem fim. Portanto, entendemos também que a educação se faz com um planejamento. Não é possível fazer uma educação de forma ingênua, sem um dado, uma existência e um objetivo. Portanto, nós percebemos nos últimos anos no Brasil que preocupou-se com isso, preocupou-se com a educação, preocupou-se com a formação de professores. E nós estamos aqui dizendo que é uma preocupação que temos de política ou de construção de política para a formação de professores, de política adequada para a educação. E parece que isso perdeu-se o sentido com os índices de corpos que nós temos visto neste momento no Brasil como um todo.